O cravo tem vinte folhas, a rosa tem vinte e uma, anda o cravo em demanda, porque a rosa tem mais uma. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa espinicada. Viva o cravo, viva a rosa, viva o palácio do rei, viva o primeiro amor que nessa terra tomei. O cravo caiu doente, a rosa foi visitar, o cravo deu um desmaio, a rosa pôs-se a chorar.